Então, tem essa questão de colocar muita calda. Colocando muita calda, essa massa vai quebrar inteira, tá? Por quê? Quando a massa tem muita calda, ela consegue absorver tudo, mas ela fica quebradiça, né? E isso aconteceria com qualquer outro tipo de bolo também. O bolo de camada também acontece. Já fiz o teste, tá? E realmente, ele absorve toda aquela calda, toda. E tem duas opções. Se você coloca muita calda numa massa amanteigada, ela começa a jorrar a água. Depois que o bolo já tá praticamente pronto, ele começa a jorrar a água por baixo, tá? Mas se você coloca numa massa, sei lá, uma massa de método direto, por exemplo, essa calda começa a causar a quebra dessa massa, né? Então, realmente, não é recomendável colocar muita calda em nenhum tipo de bolo, tá bom? Então, inclusive, se você faz bolo de camada aí e seu bolo tá quebrando, pode ser exatamente isso, tá? Excesso de calda. E aí